Honda trabalha em nova moto para competir de frente com o novo lançamento da Kawasaki de 400 cilindradas 4K Nexus, vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte. Vamos falar hoje do mais recente lançamento aí da Kawasaki também, que veio mudando um pouco o nosso cenário. Não só o nosso, né? O mercado afora. Também sabemos que muitas marcas já ficaram de olho nesse segmento, né? Para quem não sabe, a Kawasaki lançou as EX4R, que tem 4 cilindros e 400 cilindradas. E isso é uma coisa que deixou muita gente, né? Daquele jeito, querendo os seus motores de 4 cilindros na média e na baixa cilindrada. Então o que acontece? No mercado externo está um barulho muito grande que a Kawasaki causou com esse lançamento e tirou o sono, na verdade, de muitas marcas. Inclusive, para o que tudo indica, da Honda. E a Honda, lá no mercado indiano, vem trabalhando na resposta para a Kawasaki nesse segmento, que promete muita, muita disputa no mercado externo. Consequentemente, pelo que tudo indica, a Honda vai lançar também esse modelo no catálogo internacional. Então, você interessou no assunto, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, beleza? Lembrando que aqui na descrição também temos indicações do canal como cursos profissionalizantes para você. E se por um acaso você quer ajudar o canal de alguma maneira, já está aqui também o clube de membros aberto para você. Seja muito bem-vindo. Planos com pagamentos a partir de R$4,99 por mês. Lembrando que você pode cancelar na hora que você quiser, beleza? Também já aproveita e dá um pulinho lá no Instagram do canal, arroba garagem notícias. Essa imagem que vocês estão vendo, é uma renderização de um site lá na Índia que acerta muito sobre vazamentos. Segundo esse site, que teve acesso a documentos internos da Honda, está dizendo que a Honda está trabalhando em segredo lá na... A Honda Índia está trabalhando em segredo para produzir essa moto, que é uma resposta à ZX4R da Kawasaki. E para quem não sabe, esse lançamento da Kawasaki meio que fez um barulho muito grande no mercado externo, porque é uma moto de 400 cilindradas que gera até seus 80 cavalos com 4 cilindros. Sem contar também que é uma moto que não vimos com muita facilidade assim, né? Já que os motores de 4 cilindros ficaram restritos ali 650 para cima. E agora os motores de 4 cilindros estão com uma forte tendência a voltar nessa categoria de 400, 500 e 600 cilindradas. Sabemos que aqui no Brasil essa moto da Kawasaki chegou bem salgada, né? Se eu não me engano, um inscrito falou que chegou na casa de 56 mil reais. Mas não é para menos, né? É uma moto premium, né? Com uma pegada muito mais aprimorada. Então, não tenho o que dizer. Mas se olharmos o histórico da Honda nesse meio tempo, por assim dizer, podemos ver que os valores da Honda também não é dos mais atrativos. Podemos ver com toda a sua linha da Honda aqui no Brasil, os valores das suas motos chegam muito altos. E consequentemente, quando essa moto for lançada no mercado externo, será absurdo. E como não temos dados mais aprofundados sobre essa moto, a não ser essa imagem aí que eles mandaram para a gente. Lembrando que esse jornal lá na Índia, que deu esse furo de matéria, teve acesso a documentos da Honda lá na Índia. E o que tem nessa imagem nos leva a crer que é realmente o que eles tiveram acesso por lá. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nessa imagem. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, essa moto terá duas vertentes. Terá a Naked, que eu já vou mostrar para vocês, que é mais parecida ali com a Neos Potos Café, né? Que vocês estão vendo aí. E também terá a carenada. Olha a carenada aí. Só para vocês terem uma ideia, tá? Essa aí vai ser a 400. Parece muito, né? Os modelos da Honda são muito parecidos. Mas será a versão carenada também dessa moto. Mas vamos falar da versão Naked, que é a nossa paixão. Como vocês podem ver, vem com sistema de iluminação full LED, painel TFT, o tanque bem generoso, né? Com bastante capacidade. O banco, diferente do que a gente está acostumado, não está havendo bipartido, né? Vai vir ali em dois níveis. Mas é um banco encaixado, muito bonito. Então, se a gente levar em consideração que essa imagem que está mostrando para a gente vai ser uma moto absurda. Como vocês podem ver ali, vem com um motor lógico refrigerado a líquido. Motorzão com quatro saídas ali de escapamento, né? Quatro canecas. Vai ter aquele som, aquele ronquinho bacana. E olhando assim, lembra muito a Neos Potos Café. Mas lembra demais, a 650. Podemos ver também uma balança de alumínio ali. Rodas de 17 polegadas de liga leve, né? Podemos ver também, na dianteira, uma suspensão invertida. E ali no quadro, parece muito o da Neos Potos Café mesmo, né? Parece o tipo Diamond, mas eu não sei dizer ao certo. Porque suspensão invertida, ABS de dois canais, disco duplo na dianteira. Que também vai ser show de bola essa moto. E o escapamento lá embaixo, né? Bem bonito também, bem lá embaixo da balança. Ficou muito bacana. E também, né? Não pode ser para menos. Uma moto sem sombra de dúvidas vai vir para criar o seu lugar aí no mercado duas rodas. Contar também que a especulação que esse preço dessa moto chegue lá na Índia não vai ser nada barato. E consequentemente, no mercado internacional, no catálogo internacional, também não vai ser nada barato essa moto. Eu acho que essa é uma medida da Honda, ter uma moto ali na intermediação entre a CB300 Neos Potos Café e a CB650R Neos Potos Café. Então essa CB400F Ford, que nós estamos falando, de quatro cilindros, vai ser o intermediário entre as duas. Aí muitos vão se perguntar, Marlon, mas aí vai canibanizar a CB500F? Cara, não sei. Deixa isso que a Honda pensa, tá? Só estou repassando para vocês a notícia que veio direto da Índia, desse jornal que não erra quase nada. Mas lembrando, tá, pessoal? Isso aqui não tem nem previsão para ser lançado. E com certeza, se chegar no Brasil, o valor vai ser estratosférico. Vocês podem ter certeza disso. Lembrando que a Honda também já lançou uma CB400F lá na China, que é uma versão menor da CB500F. Para quem não sabe, lá na China tem umas restrições mais rígidas, assim, então eles tiveram que adaptar um pouco a CB400. Mas aquela CB400 não tem nada a ver com essa CB400F. Esse aqui é um projeto indiano de quatro cilindros que está vindo para brigar com a Kawasaki. Mas eu não sei, né? O que vocês acham dessa moto? Será que vai vir muito, muito fora da curva? Será que um dia realmente vai chegar aqui no Brasil? Deixa a sua opinião aqui embaixo, você é livre para comentar, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração e tchau!